Então, assim, se você... Bom, eu não poderia deixar de falar também das taxas de carregamento, né? Taxa de entrada e taxa de saída que alguns fundos de investimento têm, que eu acho isso extremamente abusivo, mas que até hoje, especialmente em grandes instituições financeiras, tem fundo que você paga para entrar. Caramba, cara. 2024 e você ainda paga... Você paga para entrar no fundo. Senhor, eu posso colocar o meu dinheiro aí? O senhor permite? É brincadeira. É, alguns taxas de entrada, alguns taxas de saída e ambos pasmem os dois, né? E então você tem que tomar cuidado com taxa de carregamento, taxa de saída, tá? Óbvio, você também vai ter os custos ali de administração do novo produto e por aí vai, que são coisas que você tem que tomar bastante cuidado. E aí, voltando ao que eu estava falando, que era o deságio, que é o seguinte, você tem uma renda fixa, vamos supor que você comprou uma debênture ou um CDB, que é para 2030. A gente está em 2024. E você quer vender antecipadamente, dependendo do profissional que ele está te orientando, ele pode colocar um deságio nesse ativo para conseguir uma margem, uma comissão adicional. Então, dependendo do ativo e da maneira como ele é negociado, COE, por exemplo, que é um dos piores produtos do mercado financeiro, o COE, eu tenho um vídeo no YouTube explicando por isso, eu sei que vão, alguém vai reclamar de mim, algum profissional que trabalhe recomendando COE. Sempre tem um defensor. Vai me atacar. Mas eu tenho um estudo que mostra que 9 em cada 10 COEs perdem para o título básico do Tesouro. Sem estar com dinheiro preso, por aí vai. Mas enfim. O COE, ele é um produto tão ruim que para você sair, tem COEs que tem deságio de 30%, 40%, 50%. É um produto que ele é montado pela própria instituição financeira e não tem ninguém no mercado que ia comprar. Então, a própria instituição financeira recompra você com deságio. ela já te vendeu um produto ruim, para sair deveria ser um preço X, ela te compra por X menos 20%. Para ganhar mais dinheiro ainda em cima disso. Então, assim, é brutal. Esses são alguns dos cuidados que você tem que ter na hora de montar. Obviamente, e aí o cuidado que não é relacionado a custos, é o de market time. Não fazer mudanças porque você acredita que o mercado vai se movimentar de tal maneira. E falando no market time, até fazer uma homenagem aos amigos economistas, existe o custo de oportunidade. de você não estar alocado no que a sua política de investimentos manda. A gente acredita, e existem diversos estudos que corroboram isso, que se sua política de investimentos mandar você alocar em 20% em ações no Brasil, você tem que estar sempre alocado em 20% em ações no Brasil. Dando um exemplo prático, segundo o semestre do ano passado, você teve ali uma alta inflacionária dos Estados Unidos bem robusta, todos os mercados foram marcados para baixo, apesar da queda da Selic ano passado. O mercado brasileiro acionado foi marcado para baixo também. Você teve ali, culminando ali em outubro, o conflito ali no Oriente Médio. O que aconteceu no mercado? Muitas pessoas venderam ações, ficaram ali em caixa. O que aconteceu ali em novembro e em dezembro? Surpresa positiva de inflação nos Estados Unidos. O mercado disparou. Tanto aqui quanto lá fora. O cara agressivo que ficou, tomou um para trás ali em agosto, aí ficou com medo do mercado, ele perdeu toda essa volta ali de novembro e dezembro. Então, o custo de oportunidade também é bem importante. E você mitiga esse risco tendo uma alocação bem definida. Eu vou só fazer um último complemento ao que o João falou, que pode parecer paradoxal e muito diferente do que as pessoas falam. Existe uma tendência das pessoas acreditarem que quanto maior a taxa de juros, menor o retorno da renda variável. Todo mundo comenta isso, certo? E quando você para para pensar, logicamente, faz sentido. Mas a realidade é o oposto. Quanto maior a taxa de juros, maior a expectativa de retorno da renda variável. Por quê? Porque se a taxa de juros já subiu, os preços já foram comprimidos. Então, dali para frente, por mais que elas tenham caído recentemente, a expectativa é que ela aumente. E quando você pega algumas fórmulas matemáticas voltadas para a especificação de ativos, a gente pode pegar uma das principais, mais antigas, o CAPM. Ele fala que a relação da renda variável, do retorno da renda variável, óbvio que tem o beta, que é a sensibilidade daquele ativo, mas se a gente ignorar o beta, se o beta for 1, é o quê? É o quanto o mercado rende menos a renda fixa. Então, a relação de retorno da renda variável sempre é um retorno adicional frente à renda fixa. Ou seja, se a renda fixa sobe, a expectativa de retorno à renda variável também sobe. Isso a maioria das pessoas não entende. Então, ela fala assim, se o CDI está alto, eu vou investir mais em CDI. Mas é nesse momento em que os preços estão comprimidos que a renda variável mais retorna. E é até por isso que a gente vê alguns momentos de alta muito forte quando a taxa de juros está alta. Opa, talvez ela caia. O que acontece? O mercado dispara. Tanto é que o último bull market que a gente teve aconteceu quando as taxas de juros ainda estavam altas. lá na época do impeachment da Dilma. Começou em 2016 e aí a gente teve 16, 17, 18, 19, o mercado estourando. E o que teve logo antes? Uma taxa muito alta. E aí, quando você tinha uma taxa muito baixa de 2%, o que aconteceu? A Bolsa caiu. Então, pode parecer paradoxal, mas não é. Na verdade, é o que mais faz sentido. Quanto maior a taxa de juros, maior a expectativa de renda variável daqui para frente. O que o Felipe está trazendo, gente, é que as melhores compras em renda variável que você fará ao longo da sua vida fatalmente serão nos momentos de juros mais elevados. Exato. E as piores serão quando o juros estiver baixo. É que naquele momento, é óbvio que é duro do investidor poder enxergar isso porque ele está apostando no futuro. Mas quando a gente olha todo o ciclo ao longo da história, você vê que a história não se repete, mas frequentemente rima. Exato. O juro está lá em cima, a simetria fica muito mais favorável para a gente esperar um momento de redução do que dali para mais alto. Necessariamente, isso vai acontecer, a gente está num momento agora que mostra que, olha, eu estou num patamar alto, parece que está mais fácil de cair do que subir. Quando estávamos em 10,5, todo mundo olhava e falava, a gente está numa simetria que é muito mais fácil eu ver o juro descer do que ele subir. Mas ele vai subir de novo, vai subir mais um pouquinho. Mas vamos avaliar o tempo em que isso vai acontecer e qual é o meu horizonte de verdade. Se eu tenho um horizonte para amadurecer esse investimento, esse juro não deveria ficar neste patamar por 10 anos. A gente teria consequências severas, como sociedade, inclusive, se a gente parasse com esse juro num patamar de, sei lá, 12% durante 10 anos. Teoricamente, algo teria que ser feito para a gente ver esse juro ser reduzido, para a gente continuar tendo uma sociedade minimamente civilizada. Pô, se eu tenho essa simetria tão positiva, as compras que eu estou fazendo agora, neste momento, é que vão me trazer os melhores retornos para diante. Então, esse ponto, eu acho, isso exige uma frieza e uma disciplina muito grande que muitas vezes você precisa exatamente do ponto que vocês trouxeram ao longo do episódio de hoje. É o consultor ter esse papel, às vezes, de psicólogo. Olha, calma, confia no nosso... Está tudo planejado aqui para que a gente tenha um desfecho positivo, mas dentro do horizonte de tempo, que não é uma semana, não é um mês, não são seis meses. As coisas demoram um pouco mais para acontecer. Muito bom isso. Tchau, 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 tchau Obrigado.